Sou funcionária do estado de Pernambuco, funcionária aposentada. Estou hoje no município de Jaboatão, totalizando 33 anos de serviços prestados ao Sistema Nacional de Emprego, ao CINE. Isso é um prazer muito grande, porque o sistema me possibilitou a favorecer as pessoas que precisam de emprego, as pessoas que precisam se firmar na sua vida profissional, e isso, para nós, é uma grande satisfação. O sistema te dá oportunidades de entender que aqueles que estão na tua frente em busca de emprego e que tu já passasse por esse papel, já fosse desempregado também, a entender melhor a busca desse trabalhador.